Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Porque essa não colou Tem vizinho por aí E está de novo, amor Mas a realidade é outra E seu pensamento estou Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá pra ser Escuta, comprena Que você ama, tá cantando pra você Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá pra ser Se liga, comprena Que você ama, tá cantando pra você Vê se arruma outra desculpa Porque essa não é o fim Essa não colou Tem vizinho por aí E está de novo, amor Mas a realidade é outra E seu pensamento estou Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá pra ser Se liga, comprena Que você ama, tá cantando pra você Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá pra ser Se liga, comprena Que você ama, tá cantando pra você Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Acontece que você é toda minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais um além dessa vir Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou chamar por toda minha vida E sempre que precisar você tá aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você bem pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Acontece que você é toda minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais um além dessa vir Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou chamar por toda minha vida E sempre que precisar você tá aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você bem pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar E vem mais um Esse é Zazim É perto ou não Ei Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse 20 fotos Onde tem que ser desperto Você gasta o sentimento Corpo que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Seria o jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse 20 fotos Onde tem que ser discreto Chega seu sentimento O corpo que teoricamente Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Faz o que sempre, só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem A navegada do Cézinha A navegada do Cézinha Acordei mais uma vez, bem agado E o seu cheiro de brinado na minha roupa Ficou o resto do teu beijo na minha boca Você deu forte, o coração me entrou na boca A minha salada já tinha tomado um rumo na vida Mas já tô com essa ligação perdida Eu tô com coragem pra dizer que não Eu tenho medo de parar no seu colchão Cego, apaixonado e arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Eu tô com coragem pra dizer que não Eu tenho medo de parar no seu colchão Cego, apaixonado e arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Acordei mais uma vez, bem agado E o seu cheiro de brinado na minha roupa Ficou o resto do teu beijo na minha boca Você deu forte, o coração me entrou na boca A minha salada já tinha tomado um rumo na vida Mas já tô com essa ligação perdida Eu tô com coragem pra dizer que não Eu tenho medo de parar no seu colchão Cego, apaixonado e arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Eu tô com coragem pra dizer que não Eu tenho medo de parar no seu colchão Cego, apaixonado e arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Só me dá prejuízo E se a Zezinha, vem se apaixonar comigo Sucesso no saudoso GD Gabriel Diniz Eu fico olhando o tempo, vejo as horas se passam Quanto mais eu tento, saudade me dá Me dói por dentro Parece que às vezes eu saio de mim Mas meu pensamento vai te buscar Mais veloz que o vento Assim que aos olhos pudés ver Na minha mente só dá você Mas cada noite te chamo e choro Daria minha vida pra te ver Assim que aos meus olhos pudés ver Na minha mente só dá você Mas cada noite te chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão Esta saudade não passa Pra não morrer de paixão O meu mundo desampar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarça É a solução Pra meu coração não chorar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarça É a solução Pra meu coração não chorar Eu fico olhando o tempo, vejo as horas se passam Quanto mais eu tento, saudade me dá Me dói por dentro Parece que às vezes eu saio de mim Mas meu pensamento vai te buscar Mais veloz que o vento Assim que aos olhos pudés ver Na minha mente só dá você Mas cada noite te chamo e choro Daria minha vida pra te ver Assim que aos meus olhos pudés ver Assim que aos meus olhos pudés ver Na minha mente só dá você É a solução É a solução Pra meu coração não chorar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarça É a solução Pro meu coração não chorar É a solução E se é Zezinho, menino Bora-se embora, quem vem não há bações Vem falar de amor, menino Isso é Zezinho Saudade com a minha pergunta Tinha uma resposta E quando senti um oi Eu bem na mesma hora Hoje é sol Tchau Fica com Deus De vez em quando, boa noite Sentimento seu, nenhum Te amo e você, nenhum Quando a gente no começo Na minha língua, dando conta nos teus beijos Sentimento seu, nenhum Te amo e você, nenhum Lembrando a gente no começo Na minha língua, dando conta nos teus beijos Sentimento seu, nenhum Te amo e você, nenhum Lembrando a gente no começo Da minha língua, dando conta nos teus beijos E volta sem comer antes Que eu deixo Que eu deixo E volta sem comer antes Que eu deixo Que eu deixo Saudade com a minha pergunta Tinha uma resposta De vez em quando, boa noite De vez em quando, boa noite Eu bem na mesma hora Hoje é sol Tchau Fica com Deus De vez em quando, boa noite Que eu deixo Que eu deixo E volta sem comer antes Que eu deixo 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 Nem falar de amor E volta sem comer antes Tá doendo o vento, cê não me aliviou, posso fingir Estou bem, mas os teus olhos não se escondem de ninguém Foi mal, teu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que o dela Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta Aquela nega, me diz como é que faz pra esquecer aquela nega Eu tento, 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 mas não sai da minha cabeça Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega Daquela nega, daquela nega, daquela nega Esse é o baladinho do forró, menino Aumenta o som Se tu atrizou, mas tá doendo o vento Cê não me aliviou, posso fingir Estou bem, mas os teus olhos não se escondem de ninguém Foi mal, teu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que o dela Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta Aquela nega, me diz como é que faz pra esquecer aquela nega Eu tento, 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 mas não sai da minha cabeça Eu tento, 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 mas não sai da minha cabeça Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega Aquela nega, aquela nega, aquela nega É, minha porração, menina E vai Chama mais um Chama mais um Isso é o baladinho do forró, menino Mas sempre que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é papel que merece Mas quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eita porração, menino E vai Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é papel que merece Mas quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Riva, riva, isso é assim Riva, riva, isso é assim Te prometi não vai se procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei que eu posso no meu celular Não deixe assim, meu Deus, como é que pode? Cê me tirou do coração, não tirei da minha mente Saúde não apaga A saúde não apaga, a saúde não é da minha mente Amor Amor Te prometi não vai se procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei que eu posso no meu celular Não te esqueci, meu Deus, como é que pode? Cê me tirou do coração, eu não tirei da minha mente Saúde não apaga, a saúde não é da minha mente Amor Amor Já que me ensinou a beber Que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Viva, viva Aumente ao zumbi Aumente ao zumbi Aumente ao zumbi E olha ela, olha ela, filha de papazinho rei, dança na favela E olha ela, esmujando sessão, dança da sua erró, bate no paredão Olha ela, olha ela, filha de papazinho rei, dança na favela E olha ela, esmujando sessão, dança da sua erró, bate no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão E desce, e desce, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão E desce, e desce, e desce até o chão E vai, e vai Aumentou o som aí, meu patrão Olha ela, olha ela, filha de papazinho rei, dança na favela E olha ela, esmujando sessão, dança da sua erró, bate no paredão Olha ela, olha ela, filha de papazinho rei, dança na favela E olha ela, esmujando sessão, dança da sua erró, bate no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão E desce, e desce, e desce até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão E desce, e desce, e desce até o chão É dois patalas pra cá Vem mais uma Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na tua boca anda bem docinho Quem ouve palavras, não ouve pensamento Tá se morrendo por dentro, tá se morrendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se morrendo por dentro, tá se morrendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu tô bem, que eu tô mal Quem eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudades de você Eu já fiz, vou te esquecer Tá espalhando por aí Que eu tô bem, que eu tô mal Quem eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudades de você Eu já fiz, vou te esquecer Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na tua boca anda bem docinho Quem ouve palavras, não ouve pensamento Tá se morrendo por dentro, tá se morrendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se morrendo por dentro, tá se morrendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu tô bem, que eu tô mal Quem eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudades de você Eu já fiz, vou te esquecer Tá espalhando por aí Que eu tô bem, que eu tô mal Quem eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudades de você Eu já fiz, vou te esquecer Isso é malandrinho, menino Isso é Zezinho, menino Vamos embora TV, gravações Já é a quinta vez Você me liga assim do nada E dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Eu conheci outra pessoa Eu tô beijando outra boca Depois que conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para me dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para me dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Eita forrazão, menino Vamos embora que é Zezinho Já é a quinta vez Que você me liga assim do nada E dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Eu conheci outra pessoa Eu tô beijando outra boca Depois que conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para me dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para me dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Esse é o malandinho do forró, menino A brinqueção senhora Solteiro não trai 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 Solteiro não trai